É uma alegria imensa estarmos aqui, mesmo porque esta oportunidade de comemoração de uma casa espírita é um congraçamento dos espíritos fundadores com aqueles que estão agora como lidadores. É importante considerarmos o momento em que passamos, no qual temos algumas dificuldades em várias casas espíritas, registrando exatamente a falta do equilíbrio, da convivência, da frase bendita que o Senhor nos deixou, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Que este momento seja de reflexão e que este momento de alegria em que todos estão fortalecidos pela convivência fraternal seja a marca constante desta casa espírita. Não faltando em nenhum momento a compreensão, a alegria, o envolvimento com a espiritualidade amiga, fazendo com uma composição fraternal do mundo terreno com o mundo espiritual, um só objetivo que é plasmar o comportamento renovado na atual reencarnação, aproveitando a nossa marcha evolutiva na nossa marcha evolutiva na atual reencarnação. Isso é importante considerar, esse momento de alegria. Por que que eu estou falando isso? Porque nós vamos encontrar hoje uma dificuldade muito grande em muitas casas espíritas, algumas balizadas há mais de 100 anos, mas trazendo agora um quisto da incompreensão, das contendas, das dificuldades de relacionamento, em razão de uma técnica chamada apométrica ou apometria, que está dividindo casas espíritas dentro de um processo preocupante por falta de estudo, por falta de ponderação. Então a proposta é divulgarmos o que é apometria, no sentido de que possamos fazer uma marca muito determinada de que o Espiritismo tem a sua própria técnica desobsessiva, mediúnica, espiritual e espiritual e que ela não está em condições de assimilar outra mudança dentro da casa espírita, formando grupos. Nós tivemos alguns registros de algumas cidades, de algumas casas espíritas que tiveram momentos difíceis, a ponto de estabelecer uma divisão de companheiros, montando, portanto, uma confusão muito grande dentro da casa espírita, fazendo até repercussões negativas em processos sociais de maior relevo. Portanto, nós viemos aqui justamente para colocarmos que apometria não é espiritismo. E quem fala não são os espíritas, são os apômetras. O apômetra fala que, claro, que espiritismo é uma coisa e apometria é outra coisa, completamente diferente. Então nós vamos, primeiramente, passar aqui a conceituação daquilo que é a própria fundamentação de um grande, de vários grandes estudiosos da apometria a se referenciar nesta base de conceitos que nós estamos fazendo. Observe. A prática da apometria surgiu nos anos 60 como tratamento alternativo para doentes desenganados. A técnica consiste no desdobramento espiritual do assistido. Essa projeção lúcida ou sonambulismo magnético, como aborda Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, permite um estado de independência da alma mais completa que no sonho. mas com a diferença de ser provocada. No caso da apometria, ela ocorre por meio de pulsos magnéticos. Embora esse tipo de terapia tenha como objetivo devolver o equilíbrio vital aos assistidos, através do direcionamento de energias elevadas, os grupos que utilizam a prática afirmam que não se trata de uma religião, e sim de uma técnica espiritualista. Para conhecer de perto como funciona esse trabalho, nossa equipe foi ao núcleo apométrico em São Paulo. O grupo surgiu com a ideia de se fazer a reumanização. Então, na busca dessa reumanização, nós vimos que a apometria é o caminho para nós, mais direto, para você obter essa reumanização. Com esse tipo de trabalho, você vai trabalhar uma obsessão chamada complexa, que normalmente é oriunda de trabalhos dos Senhores das Estrelas, usando equipamentos. Eles usam equipamentos que alteram o metabolismo, quer mental, quer físico, do ser humano. O trabalhador e o assistido são desdobrados, cada um a seu tempo. Os trabalhadores, ou que os trabalhadores estão desdobrados e estabilizados num padrão mental e num padrão dimensional adequado, aí entra o assistido e ele passa por um processo também de desdobramento. O assunto também é abordado em alguns livros, como é o caso Senhores da Escuridão e Legião, psicografados pelo médium Robson Pinheiro. Nos meus livros, a apometria é abordada de uma maneira até muito delicada, eu diria, porque a abordagem não é a favor e nem contra a apometria. A abordagem é a respeito daqueles seres que são responsáveis por esses processos complexos de obsessão, de fascinação, de psicólogos e outras coisas, mas como abordá-los de maneira conveniente com um instrumento mais apropriado. A apometria é apenas um instrumento, não é o principal, mas é um instrumento que, se usado com muito bom senso, com muita razão, pode ajudar muito. Eu acredito, sim, que temos mais de 20 itens que a apometria pode ajudar como terapia. E isso é bom enfatizar, que na mão de uma pessoa preparada, consciente e racional. Isso significa que a pessoa tem que ser questionadora, tem que estar atualizada, uma cultura atualizada constantemente, que tenha um projeto de vida superior e que tenha ética no comportamento e no relacionamento com o ser humano. Sem isso, a apometria não funciona. Então, vimos que os próprios apometras consideram que este processo é um processo de uma técnica que não está vinculada naquilo que seria espiritismo. E que também fomos esclarecidos pelos próprios apometras de que é uma técnica delicada. É necessário um conhecimento aprofundado. Em determinado momento, é possível que não se domine a situação. Então, é necessário um domínio completo de técnicas de estudo contínuo, atualizado, renovado, para que não o impulsamos em determinados campos sem controle. Olha, o que nós vivemos, então, é um processo correspondente à doutrina espírita, naquele trato com o mundo espiritual. Só que nós temos uma abordagem dentro da ótica kardeciana, Allan Kardec, que passa para nós um processo de instrumentalização através do livro dos médicos. Ora, todo trabalhador que vai exercer a sua mediunidade, precisa conhecer com profundidade a doutrina e, principalmente, o livro dos médicos. E é, segundo Soeli Caldas Schubert, que tem um potencial fantástico em vários livros, um livro épico, Obsessão, Desobsessão, que em muitas casas foi parâmetro para o estudo da mediunidade. Ela fala dentro de um processo que mediunidade, portanto, uma reunião mediúnica, portanto, seria uma reunião mediúnica que compreende duas equipes, de encarnados e desencarnados. A dos desencarnados é a mais importante, segundo ela. A dos desencarnados que a dirigem, ou seja, os espíritos que dirigem o trabalho mediúnico na ótica espírita. Ora, na atividade apométrica, o próprio médium faz o processo do desdobramento e ele que faz a abordagem no mundo espiritual com o auxílio dos espíritos, mas a iniciativa é dos encarnados. Então, já começamos a ter um processo muito distinto. E é importante conhecer as distinções. Não estamos aqui, como os apômetras falam, não estamos aqui para fazer contrariedade ou assimilação da ideia. Estamos aqui para estudar esses dois pontos de contatos com o mundo espiritual e estabelecer uma consideração importante. Apometria é uma atividade de domínio para os que a dominam com profundidade e alcance, buscando o objetivo de ajudar a criatura humana que está envolvida com os seus problemas. Doutrina espírita também faz a mesma abordagem, mas a nossa preocupação é com a transformação moral do ser e a cura real do espírito. Não é a cura transitória, não é a cura passageira, não é a cura do corpo. É a busca da cura real, a cura que vai estabelecer uma projeção salto de qualidade no espírito na atual reencarnação. Interessante considerar que Allan Kardec diz Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros. A resultante da de seus membros. Ou seja, nós temos um painel importante, onde está o teu tesouro, estará aí o teu coração. A projeção da reunião vai depender da projeção pessoal de cada um com um ser coletivo, segundo o Sueli Caldaschuber. Formam como um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá quanto mais homogêneo for. Outro ensinamento. Nós precisamos ter exatamente esta sintonia de fraternidade, de congraçamento, de afeição, de alegria de nos ver, de produzir o estado fenomênico, mediúnico, dentro de um estado emocional, tranquilo, equilibrado, com muita alegria de viver. E de nos envolver, em nome do Senhor Jesus. Quadro muito importante, porque a reunião de desobsessão, segundo os estudos de Allan Kardec, se dá, neste feitio, há uma abordagem do Espírito, através do diálogo que se faz com um médium, que é o comunicante. Ora, não se coloca nenhum outro instrumento. Há determinados grupos apométricos que colocam tatames. Porque a abordagem é de Espíritos muito ligados ao primitivismo, à ofensividade, com algumas estruturas em que tem que desenvolver uma liberdade maior, para que o Espírito possa desenvolver também os seus campos de realidade espiritual. Não é o nosso caso. A nossa atividade não é fenomênica como corporal. A nossa atividade é fenomênica mental. O Espírito pode estar em qualquer dimensão de perturbação. O médium cata-lhe a estrutura, com uma educação mediúnica, a não permitir que ele extravase na manifestação agressiva, ou que venha a ter determinados contorcionismos corporais, ou que caia ao chão. O processo é, no campo mental, a repercussão daquilo que é o mundo íntimo do ser, do Espírito, fazendo, portanto, um contato. Observem que nessa figura, é muito interessante, que o doutrinador está conversando com o Espírito, e ao mesmo tempo tem um Espírito protetor, ou envolvendo, para, através da intuição, trazer-lhe informações importantes, a fim de que ele possa objetivar a conversa de uma maneira plena, de uma maneira satisfatória, tocando com amor, com muito carinho, com muita compreensão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis comunicações, em dias alternados, até que vença a resistência, o ódio, a perturbação. Há determinados grupos apométricos, com todo o respeito, que não fazem essa abordagem. Que fazem, apenas, então, somente, através de determinados comandos, ou encaminhamento de entidades muito perturbadoras, primitivas, há determinadas mantas geológicas em formação no interior da Terra, ou em cápsulas que se vão para o espaço. Não é o nosso caso. Nosso caso é uma doutrinação afetuosa para evangelizar o ser de forma lenta, gradativa, para que ele se convença da necessidade evolutiva que é a sua transformação. Com várias técnicas que nós vamos ver adiante. Então, temos, segundo o nosso querido companheiro de vida terrena, José Lacerda de Azevedo, que fez, desde muito tempo, 1950, 1959, ele fez várias pesquisas. Ele tinha antiguidade mediúnica comum. Envolvido por espíritos, começou a desenvolver uma técnica diferente. Qual que é a técnica diferente? A do desdobramento dos médiums. Então, o próprio médium desdobrado atuava no mundo espiritual. E esta apometria, ela traz determinados campos bem dinâmicos da teosofia, do hinduísmo e do ramaticismo. Então, nós vamos encontrar que ele iniciou, através da aplicação da apometria, a sua própria esposa. E foi desenvolvendo uma técnica, e essa técnica conseguiu alcançar uma produtividade muito grande. Daí, a apometria. Então, nós vamos encontrar, do grego, apo, além, fora de, e metron, relativo à medida. Observem que este processo é indutoso. O desdobramento não se faz pelo sono. Você se desdobra para onde você foi desdobrada ontem. Não sabemos. Talvez até você saiba. Talvez você tenha até uma potencialidade do desdobramento consciente. De saber o que aconteceu com você. Qual foi a mensagem, para onde você foi. Tem pessoas que têm esta potencialidade permeável, de que o desdobramento, o seu desdobramento, traz o processo de acompanhamento através do consciente. Então, ele sabe o que aconteceu. Neste caso, há uma indução. A pessoa está sentada e há um determinado campo de condicionamento por pulsos. E essa pessoa, então, deixa o corpo e passa a atuar no mundo espiritual com todo o seu campo. Que os apômetras chamam de corpo astral. E nós chamamos de perespírito. Muito bem. É conhecida a apometria pelos resultados eficazes. Há muitos apômetras que fazem uma colocação delicada. Nós, aqui desta casa, somos os médiums parados no tempo. Nós somos aqueles que somos tradicionalistas demais. Não avançamos em determinados estudos e somos aqueles como que estacionados. Então, nós vamos encontrar uma crítica. Nós precisamos avançar. Precisamos produzir uma maior estrutura no atendimento aos que sofrem. Dando curas mais efetivas e fazendo o encaminhamento de entidades obsessoras de um modo muito mais eficiente. Para libertar as pessoas. A técnica da apometria, então, tem várias estruturas, incluindo a aplicação às doenças mentais. Paramos aqui. Se você tem um processo obsessivo na família muito intenso, e esse processo obsessivo tem uma correspondência às atividades do passado, é lógico que, ao fazermos a abordagem mediúnica, nós precisamos fazer com que o obsediado transforme o seu campo mental, evangelize-se, melhore a pauta da sua frequência mental, dê um salto de qualidade, para que ele, mudando a faixa mental, possa se libertar destas entidades infelizes. Isto é lento e gradativo, porque há muitos casos de obsessão que são obsessões kármicas, de coisas do passado, de vinculações que você fez no mal, com muita intensidade, e está agora envolvido com as vítimas do seu próprio gesto. Este processo é um processo lento, em que você tem que auxiliar, através da terapia desobsessiva, mas fazendo com que haja evangelização lá e evangelização aqui, nos dois planos, para que nós consigamos êxito. Eu me lembro muito bem de um quadro que pode ser simbólico, de um cidadão que foi internado no Hospital Bezerra de Menezes, que não conseguia dormir. não conseguia dormir por nada deste mundo, não conseguia dormir. E o nosso querido professor Eliseu Rigonati, da Associação Espírita Allan Kardec, em São Jardim do Preto, fazia esses atendimentos mediúnicos, desobsessivos, na cidade de São Jardim do Preto, no Hospital Bezerra de Menezes. O que é interessante nesse caso, que é emblemático, é que a pessoa não conseguia dormir, porque a entidade, depois veio, através da comunicação, dizer por que não permitia que ele dormisse. É que o encarnado, toda vez que deixava o corpo, saía para o mundo espiritual, procurava o seu desafeto, e batia, 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 batia muito. E ele, cansado de sofrer, um dia, alguém disse assim, apanha porque quer. E ele, continuou apanhando, depois ele voltou para o cidadão e perguntou, o que você quis dizer apanha porque quer? Ele falou, porque se você não deixa ele dormir, ele não sai do corpo, ele não te pega. Mas como é que eu vou fazer isso? Ah, isso é comigo, tem que comer os amigos. Você quer que eu te ajude? E aí, nesse momento, impermeabilizaram, impossibilitando, o sono ao cidadão. E ele não conseguia sair do corpo. E foi muito interessante a abordagem, porque, nosso professor, percebendo como estava a situação, requeriu no mundo espiritual, qual a razão que estava produzindo este ser, não deixar o outro dormir. E é isso que o nosso querido professor disse assim, ô, meu irmãozinho, por que você está fazendo com o coitado do nosso enfermo, aqui internado? Foi o coitado. coitado, coitado, porque você não o conhece, o cabeça branca. Se você conhecesse, aí contou o caso. Aí, o nosso querido professor Eliseu Rigorati disse assim, e se nesta próxima noite, por volta de 19 horas, você deixá-lo dormir, e por volta de 19 e 30, nós vamos evocar o espírito dele aqui, para falar com ele, e iniciarmos várias entrevistas, no sentido de evangelizá-lo. Ele falou, vou pensar na possibilidade dele. E no dia aprazado, o cidadão conseguiu, enfim, dormir. Doses maciças, e não fazia com que a pessoa dormisse. E naquele dia, pelo afastamento das entidades que o julgulavam, foi possível fazer a abordagem. E a comunicação foi muito interessante, porque o nosso querido professor, aos poucos, evangelizou o encarnado, e nos desdobramentos, durante o sono, ele não mais foi procurar as suas querelas com aquele nosso companheiro. E a volta à normalidade se deu. Através do quê? Do contato, da orientação, da evangelização, dos recursos, que a possibilidade espírita nos oferta, em condições de educar as pessoas. Olha, nada que tenha grandeza, rapidez, facilidade. É necessário que nós desenvolvamos, lenta e gradativamente, a assimilação das ideias espíritas, tanto lá, como cá, tanto no mundo espiritual, como no mundo material. O desdobramento, a apometria é, o quê? O desdobramento espiritual, portanto, induzido, por energia mental. A técnica é anímica, ânimos, fortalecendo a alma, para que a alma, então, se desenvolva. Aqui está o processo, e aqui está no mundo espiritual, logo, ela vai adquirir a autonomia plena. Independe da ação dos espíritos, eles podem auxiliar, como assessores, mas não é importante, nem é preciso, nem é imprescindível, a presença dos espíritos. Olha, aqui nós vamos encontrar, a complexidade. É o próprio autor, José Lacerda de Azevedo, que fala de uma maneira muito clara e objetiva. A técnica apométrica, ou a apometria, é extremamente simples, porém, há toda uma série de circunstâncias correlatas, regidas por leis definidas, que dificultam a aplicação, tornando-a bastante complexa, e cuja prática exige cuidados especiais, e constante observação durante o desenrolar do fenômeno. Vocês observam como os nossos companheiros gostam de estudar. Por um dado muito claro, eles estão aqui construindo um edifício magnífico para abrigar as salas de estudo, que dia de estudo lota de gente. É impressionante como o estudo é fantástico. Estamos construindo um edifício imenso para colocar quatro, cinco, oito salas de estudo. Agora, as reuniões evangélicas de paz, não, essas em pouca gente, nem precisava construir, essa salinha dava. Será que é assim? Não. Olha, se um grupo espírita quer aplicar apometria, que, segundo o seu próprio orientador, diz que é complexo, que exige prática especial, estudo constante, o outro apômetro, contemporâneo de nossa vida aqui agora. Não é? O Robson Pinheiro diz a mesma coisa, que é muito preocupante o processo em mãos ináveis. Se nem o livro dos Espíritos nós não conhecemos com profundidade, calcule técnicas tão mais complexas nas mãos de pessoas que não têm preparo para resolver questões mais graves. É também uma preocupação muito grande, porque nós tivemos alguns exemplos. Um exemplo também que é antológico. Um companheiro espírita com muita potencialidade mediúnica, mas precisando estudar, resolveu fazer o caminho mais curto. uma outra casa espírita na cidade, tida como apométrica, deve que preparar-se que nada só mediunidade é um encanto. Venha para cá e já começa a educar. Começou a educar o quê? Começou a praticar a mediunidade. E em determinado momento a mãe me liga. Carlos, o que eu faço? Nosso filho desapareceu, está perturbado estava aqui inteiramente envolvido com entidades altamente perturbadoras, o que eu faço? Ela me ligou porque eu fui profissional, delegado de polícia e posso desenvolver com facilidade com os colegas os mecanismos, em razão da amizade. E eu disse, não, eu não vou fazer nada. Mas Luiz, cara, você não vai fazer nada? não vou fazer nada. Mas, o que que eu faço? Senhor, você por gentileza, ligue, pai, o presidente do centro, que colocou o seu filho há um mês no grupo mediúnico, e ele está inteiramente turbilhonado, você diga para ele que, eu mandei um recadinho para ele, que ele tome providência, reúna o grupo, faça todo o esforço possível para encaminhar o domínio fluídico e fazer com que o filho volte, porque existe aí uma responsabilidade civil. E a responsabilidade civil é sobre a casa. E ele entendeu a lição, foi todo mundo por sempre, foi fazer reunião e o menino voltou logo para casa e aí resolveu deixar esta prática. Nós tivemos outra situação, um grupo de apométricos espíritas numa palestra, um cidadão fazendo a palestra e disse esses espíritas tradicionais retrógrados que não estudam, não estão evoluídos para a nova época, faz com que esse grupo faz com que vocês não tenham acesso à mediunidade e vocês precisam ter acesso à mediunidade. E de repente, querem ver que é coisa simples? Pronto. como médium recebeu uma entidade que caiu no chão, aí o outro em desdobramento com insono foi atender a entidade, a entidade ficou bom, de repente ele se recuperou, um pouco sujo, tomou uma água, falando assim, isto é para que vocês possam ver, que vocês têm que ter acesso à mediunidade. Gente, isso no mínimo é a posição leviana. Então, nós precisamos nos cercar de informações e o próprio estudioso diz sobre esse processo. Então, qual seria as leis da apometria? Olha só, a primeira lei da apometria é do desdobramento espiritual, lei básica da apometria. Na obra científica de Ana Luísa Travéria das Mãos Abençoadas e Chico Xavier, quantos casos catalogados de desdobramento nós temos? Ora, se na apometria a lei primeira é de desdobramento espiritual, o que tem de novo? nada. Isso nós já temos como instrumentalização encontrada em várias obras, em Kardec e em André Luiz principalmente. Segunda, lei do acoplamento físico através de uma contagem progressiva, tem determinada lei que é contagem pausada, tem outra que é progressiva e assim por diante, que são expulsos para se obter ao que nós vamos querer objetivar. Então, acoplamento físico, é o comando que reintegra o espírito ao corpo. Como é indutor, ele vem a hora que o apômetro determinar. quantos casos de desdobramentos estão catalogados no conhecimento espírita em que o desdobrado volta, ele não fica no mundo espiritual. Ah, chegou aqui, agora não volto mais, até logo. Não, porque as teias que o prendem, os fios e prata não se rompem. então ele volta ao corpo através de uma estrutura espiritual espontânea e vamos encontrar outra lei. Lei de ação à distância pelo espírito desdobrado. São as viagens astrais. Quantos livros, mas eu não posso citar um caso, porque são tantos livros de viagem astral, de encaminhamento a determinadas colônias espirituais com relatos fantásticos. Tanto que a lei da apometria já é lei no campo espiritual kardeciano há muito tempo. É que nós utilizamos esses processos inclusive para estudo e conhecimento de novos livros. Leis da apometria, lei de formação dos campos de força, não vemos no livro bendito de André Luiz a formação de campânulas protetoras nas casas espíritas no grupo mediúnico defesas magnéticas essas são as palavras. Ora, se a lei da apometria existe há muito tempo desde quando nós iniciamos o processo da doutrina também essas leis estão a nos reger. Outra estrutura interessante olha aqui vocês sabem o que é isso? Isso é o passe de revitalização aqui é uma lei da apometria chamada revitalização dos médios mas nós já fazemos isso há quanto tempo? Dentro desse campo desde quando nós começamos a atividade espírita o passe é uma realidade colônias espirituais lei lei da apometria lei da condução do espírito desdobrado de paciente encarnado pelos planos mais altos em hospitais do astral é a repetição dos fundamentos doutrinários que nos governam a atividade espírita outra lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre pacientes desdobrados nós podemos fazer isso com a maior facilidade não dentro de uma casa espírita por uma indução às vezes de modo inconsciente durante uma reunião de assistência espiritual de passes ou qualquer outra reunião isso é feito de modo a determinar determinado pelos espíritos superiores para atender alguém e é interessante que isto não é novidade nenhuma lei do deslocamento de espírito de um espírito no espaço e no tempo outra tão simples lei da dissociação do espaço e o tempo o espírito dá a comunicação e fala assim mas o que eu estou fazendo aqui eu estava na Bahia por que eu estou aqui o que está acontecendo lei da ação telúrica relativa à terra ou solo sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação eu não vou reencarnar quantas vezes você ouviu isso não vou reencarnar quero ficar na terra porque aqui é muito bom e não sei o espírito dizendo que não quer reencarnar e como que é feito esta atividade vem o sono através de uma ação espiritual fluídica o espírito torna e vai para os comandos espirituais das colônias da da reencarnação é preparado é preparado volta à terra dentro de uma estrutura inteiramente comum lei do choque do tempo espírito incorporado no médio levado ao passado sujeita a equação do tempo fenômeno temporal atual sobrepõe-se ao passado quantas vezes nós não fazemos isso em quadro mediúnico lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento vivendo ainda no passado sobre o presente dos doentes obsediados que é uma reunião espiritual nossa de desobsessão sem tatame sem nenhuma perturbação com a maior tranquilidade nós vamos ter exatamente o encaminhamento desses espíritos olha que eles aqui em com 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 uma conversação dizendo que aquele está comunicando se vão tomar providência ou não só que está o ambiente está tudo preservado de entidades amigas só entra nesse campo aquele que for realmente interessante a comunicação e nós vamos ter exatamente nesta realidade uma vivência contínua em nossas vidas então há uma separação dos componentes de corpo e pé espírito da casa espírita apométrica se a gente poderia dizer mas não faz parte da doutrina espírita a técnica não é mediúnica é anímica e o que nós poderíamos dizer que tem determinadas casas que produzem apometria mas fazem uma campo de profissão há altos dividendos psicólogos outros ramos apometria clínica e assim por diante há demonstrar isso aqui são chamadas em sites na internet que a todo momento fala deste campo então não é espiritismo é uma técnica o que nós vamos considerar que vocês leiam esse livro mas se não quiserem ler que leiam os capítulos 15, 16 e 17 Manuel Filomeno de Miranda fala dos compromissos do espiritismo o poder da sabedoria e do amor e prossegue as experiências libertadoras em três capítulos o que aconteceu na casa aconteceu na casa espírita um caso desse uma casa espírita tinha três grupos que se digladiavam um os tradicionais obsoletos monstros sagrados parados no tempo somos nós ainda com Kardec em 1857 Kardec já era onde já se viu agora precisamos modernizar curar curar o povo que está doente nós precisamos expulsar esses espíritos precisamos fazer a desobsessão ser uma coisa assim um fato consumado já inteiramente consolidado você vai ficar curado com certeza muito bem um é um grupo portanto nessa casa que não estava vinculado à doutrina mas a esta modernidade com a licença científica vamos fazer uma pesquisa científica a respeito do fenômeno aplicando os cursos aplicando desdobramento e nós vamos desenvolver as técnicas para melhor curar essas pessoas então havia um grupo na casa espírita que era exatamente destinado a essa atividade dentro de uma casa espírita agora vocês calculam o que retornou nesse último capítulo aqui nesse capítulo principalmente você vai ver a confusão que é feita numa reunião de diretoria com três grupos dentro de uma casa espírita o segundo grupo era também de aplicação apométrica mas com uma indução para umbandistas para o umbandismo e para o africanismo então tinha uma noção umbandista africanista com pretos velhos com índios numa reunião mediúnica inteiramente diferente fortalecida portanto por entidades que estavam próximos à escravatura ainda tinha marcas da escravidão e o outro grupo tradicional os nossos tradicionais parados no tempo ainda com aquela proteção de não ingressar nenhuma entidade naquela campana apenas aqueles que as entidades recolheram para o tratamento para o encaminhamento e Manuel Filomeno de Miranda esse livro é fantástico é moderníssimo retrata uma casa espírita ele foi lançado em 2008 que deve ter sido em 2007 a casa espírita de qualquer grupo e aí neste momento nós vamos encontrar o que? nós vamos encontrar é a descrição de Manuel Filomeno de Miranda das três reuniões mediúnicas uma coisa fantástica ele dizia o que? na primeira reunião do grupo de experiência científica como eles eram presunçosos achando que eram donos da verdade que onde já se viu ficar com essas posições antigas e agora eles tentando desenvolver uma dinâmica no tratamento das pessoas as entidades eram inteiramente voltadas a cisânia ao mal encaminhadas por entidades também presentes perturbadoras e infelizes alguns espíritos superiores tentando arregimentar o equilíbrio para a reunião mas entrava quem queria saia quem considerava importante portanto muitos curiosos e muita presença de entidades perturbadoras querendo afastar o equilíbrio na casa espírita a segunda reunião era uma reunião completamente diferente numa mesma no mesmo campo de atuação magnética num centro espírita a outra reunião ao mesmo tempo as três reuniões ao mesmo tempo que era dia de reunião menino como os grupos foram cindindo eles foram fazendo as suas salas e na segunda reunião nós vamos encontrar o que? nada mais nada menos a exposição como se um campo de um bando africanista faz atividades inteiramente de rituais de paramentos de muitas atividades dentro daqueles campos de tatame de cair no chão de fazer roda de fazer a dança de fazer uma série de atividades e na outra casa espírita então na outra reunião mediúnica que era dos tradicionais Manuel Fluminense relata que ali não era permitida a entrada de espírito algum que não fosse previamente estruturado a luz serene e bela se fazia no ambiente o equilíbrio o balsânio conduzia a todos no processo de renovação as entidades perturbadoras agressivas infelizes eram envolvidas em laços de amor e de carinho e aos poucos lenta e gradativamente foi-se fazendo uma renovação ambiental fantástica o dia dias depois numa reunião mediúnica aliás numa reunião de diretoria o grupo iria resolver ver a questão e Manuel Fluminense Miranga relata que o salão estava apinhado de entidades perturbadoras o ambiente era muito tenso um campo enfermo infeliz perturbador a presença assim regia de entidades vinculadas à destruição da casa com interesses maus eis que vem equipes especiais de saneamento com equipamentos para esparzir no ambiente fluidos renovadores lenta e gradativamente foi-se fazendo aquele campo mais calmo mais tranquilo arefeito as entidades não se sentiram bem muitas saíram raivosas perturbadas tudo para se preparar um outro ambiente espiritual renovador até a chegada do nosso querido Adolfo Bezeira de Minutos e quando chega nesse ponto ele dá uma comunicação no final da reunião reunião tranquila em que os pontos mais polêmicos foram deixados para outra reunião e somente aqueles que poderiam ser solucionados ali não mais aquelas estruturas previamente montadas nos nossos irmãos de domínio das trevas a distância os condutos perturbadores foram retirados o ambiente pausano tranquilizador as pessoas já se conversavam tinha um grupo querendo levar o problema para a justiça comum e aí esse grupo se envolve em tentar buscar o equilíbrio e aí vem a consideração aos companheiros umbandistas africanistas nosso maior carinho mas que procurem um lugar onde possam fazer os seus ritos suas colocações claramente tradicionais as suas estruturas de relevo que dão relevo maior as suas próprias vidas então que procurem um encanto um campo que desenvolva todo esse processo mas não venha trazer na casa espírita a discussão a cisânia e aquilo que seria a terturbação porque a maioria daqueles que querem implementar a apometria dentro das casas espíritas querem as casas espíritas porque já está em tradição está tudo pago não é o caso aqui que não está pago mas está tudo pago está tudo consolidado casas de 100 anos com lastro de produção tem renome social tem respeito social mas quem que não gostaria de ter uma estrutura dessa tradição a começar de novo um processo de novas ideias para formar um outro grupo e é necessário compreender que nós precisamos preservar a tradição uma das grandes preocupações que você estava falando de 100 anos de atividade é que nós dessa casa precisamos preservar todo o trabalho realizado nesses anos todos pelas entidades que agora estão transvestidas em espíritos superiores protetores ou espíritos amigos ou tarefeiros que estão do nosso lado nos auxiliando na prática do bem portanto nós gostaríamos só de colocar que o objetivo da doutrina é a cura do ser interior ao invés da roupagem que o reveste não estamos preocupados em curas fenomênicas grandiosas como se fosse muito importante para o vaso físico espírito que nele habita transitoriamente ter maior liberdade o importante é que ele consiga maior liberdade pela prática do bem pela prática da luz pela renovação moral para ter mais liberdade porque quando o bem se instala você realmente a liberta dentro desse quadro o objetivo da reencarnação necessidade reparadora com novos conhecimentos para não incidir no erro você está reencarnado conhece doutrina espírita estude renove-se mental moral intelectual e espiritualmente aproveite oportunidade e dê um salto de qualidade no processo reencarnatório agora não queira ficar livre de uma vez dos espíritos que te perturbam nem curadinho do corpinho por quê? porque vai cometer as mesmas situações negativas quando Jesus veio à terra o que ele dizia? vai e não voltes a pecar para que um mal maior não lhe aconteça então a preocupação é a transformação do ser por isso que eu sempre digo quando você chega o câncer se der para curar você corre para curar se não der para curar o médico fala assim ó meu filho prepare aí o enxovar por quê? ela vai escolhendo o ataúd aí você fala senhor eu quero lhe agradecer a oportunidade feliz a doença que estava aqui no espírito agora veio para o corpo e eu vou ficar livre dela porque eu estou resignado e vou portanto renovar de diante da vida mas que coisa maravilhosa por quê? porque é a ótica do ser que continua a viver não a cura imediata foi o que Jesus disse da cura física não volte a pecar a fim de que não lhes acontecesse nada pior sendo espírita não é clínica de terapia alternativa e agora na ótica jurídica se você faz uma atividade alternativa na casa espírita e o exercício ilegal da profissão como é que faz e se houver uma queixa à promotoria e o promotor mandar investigar através de um enquete civil de ouvir as pessoas e levantar que você está com terapias alternativas e não é um terapeuta qualificado é uma preocupação Jesus sempre diz dizia que os benefícios procediam no pai bom é meu pai que está nos céus bom é meu pai você não tem obrigação de transformar ninguém para melhor a não ser você o compromisso é seu você pode auxiliar os outros nem Jesus curou nem Jesus curou porque ele disse assim vinde a mim todos vós que vos achais sobrecarregados de apitos que eu vos aliviarei porque a cura é a cura real a cura do espírito aí demora um pouco mais necessário preservar o patrimônio conquistado pela doutrina até o presente momento que é o escurso que nós precisamos fazer o espírito não deve confundir humildade com covardia moral por isso que tem que falar com todo o respeito eu tenho por exemplo papômetras que são amigos companheiros da vida que tributam para conosco muito respeito e eu para com eles muito respeito agora dentro da casa espírita nós temos que alertar aos companheiros de que esta prática pode fazer a divisão a perturbação a separação dos companheiros porque o que é importante considerar que é uma técnica que possa ser utilizada na nossa atividade mediúnica uma técnica a mais mas não é a técnica que vai fazer uma imposição de uma doutrina a modificar toda a estrutura kartequiana silenciar ante o erro é estimulá-lo concedendo-lhe validade se você aceita óbvio que você está documentando aí poderão dizer mas você é intransigente eu não sou intransigente mas você não eu não estou falando mal eu estou só dizendo que não é espiritismo com todo respeito se quiser fazer com que nós auxiliemos a construção de uma casa cométrica não há problema nenhum porque é mais um lugar para fazer o bem mas na ótica dos nossos companheiros dentro dos estudos que eles vão produzir vão fazer o bem vão ser envolvidos pela luz qualquer reunião que esse objetivo e o bem Deus protege acolhe e ilumina qualquer uma vez encontraram o doutor de Menezes numa reunião mediúnica umbandista está no livro discografado por Divaldo Perafranco aí perguntaram para eles doutor Bezerra o que o senhor está fazendo por aqui porque ele era lá o senhorzinho ele falou não mas eu estou aqui fazendo a cura aos nossos irmãos que não têm acesso a outras informações qualquer atividade no bem é protegida então nós não estamos falando mal nós estamos só incentivando mas não dentro da casa espírita porque aí modifica os padrões kardecianos e vai nos trazer vários problemas Jesus e Kardec não foram simpáticos aos dilatadores da verdade como foi que Jesus fez quando chegou no templo que tinha vendilhões tinha cabrito tinha ovelha como que ele fez ele deve ter olhado assim olhou e falou assim que maravilha não indignou-se a indignação é um sentimento nobre indignar-se é nobre o advogado quando indigna-se ele vai defender o cliente com proficiência com propriedade porque ele indignou-se agora aquele que não se indigna aí fica aquela coisa mal mal proxa ah vou lá vou fazer alguma porque ele não indignou-se então indignação é um sentimento nobre superior e o que Jesus fez? dizem que ele pegou o chicote e bateu não ele não ia fazer representante da lei do amor ia pegar o chicote e bateu é uma controvérsia tem gravuras tem relatos que ele pegou o chicote chicoteou o povo não olha o que ele fez ele que sabia de todas as verdades olhou e viu que um dos comerciantes tinha um instrumento ele pegou um instrumento que instrumento é esse? tinha uma vara tinha um pedaço de madeira tinha cordas nas pontas tinha guisos e ele levantou como ele sabia de todas as ciências de todas as tradições ele fez um movimento para dar um sono aos guisos e os animais se levantaram e saíram e foram embora porque era o sono característico para ir embora porque tinha um outro para vir e sentar porque eles eram domesticados então quando ele faz isso ele está fazendo um movimento para que os animais deixem o templo aos homens o chicote verbal da advertência através de uma indignação Kardec Kardec era um espírito altamente preparado para a missão de coordenar aquilo que foi a codificação o que ele fez? ah não tudo bem não foi firme porque a firmeza faz parte das nossas atividades os bons afins dos bons afins dos bons e os maus idem os espíritas afins afins dos espíritas os apômetros afins dos apômetros fazendo o bem a luz a prática do amor sem nenhuma desconsideração não se desconsidera ninguém que queira ajudar as pessoas não e não se quiserem o nosso concurso o meu concurso vamos juntos para lutar para que não haja nenhuma ofensa a sua prática mas no lugar certo na hora certa as pessoas certas fazendo o que é certo qualidades morais do médium influenciam na sintonia boa ou má dentro deste quadro podemos fechar algumas ideias ser médium é ser ajudante do mundo espiritual está em Seara dos Médiuns página 138 ajudante não atuante não diretor do trabalho não é campo anímico que dirige é o campo espiritual que supervisiona ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente auxilia então nós somos o que? auxiliares no grupo mediúnico nós não direcionamos determinadas atividades ou atendimentos nós não fazemos nada sem a força espiritual que nos envolve sabemos de uma pessoa muito amiga de uma cidade próxima que por buscar muita tenacidade e lutar muito forte contra a malta de espíritos perturbadores através do desdobramento os espíritos puseram a mão na cintura e falaram assim então você é o que está nos incomodando você é o bambambanho forte né e aí ele começou a ter problemas e ele só tinha proteção dentro da casa espírita quando saia acontecia uma série de coisa batida de carro não sei o que parará tal aí ele veio a informação a orientação pare meus filhos você está arregaçando as mandas e fazendo um confronto pessoal como que é a técnica espírita o espírito vem comunica se não sabe onde está onde eu estou não eu vou pegar vocês gente eu tenho 63 xeroquim 63 63 anos xeroquim para dizer que é tração nas quatro horas o professor ele eu chamo ele professor ele é professor se ele não não foi professor aqui na terra vários livros escreveu eu me sinto seu eu me sinto o seu aluno então pra mim ele é professor então eu chamo professor professor eu me envolvo aqui neste estudo é um professor dentro desse quadro ele falava exatamente isso que nós somos co auxiliares no grupo espiritual da mediunidade e eu aprendi com ele a trabalhar com a mediunidade quando eu tinha 18 anos com 18 anos eu já fazia a conversação com os espíritos sob o seu sua orientação depois de vários cursos na mocidade 18 anos nós começamos a atividade mediúnica ele dizia tem que começar cedo pra conduzir mais tempo eu estou hoje com meia três xeroqui e de 18 anos até meia três xeroqui eu tenho várias ameaças ó porque eu vou te pegar porque vai acontecer que vai não sei o que porque eu vou fazer que nós vamos fazer que você está perdido mas eles fazem isso pra quê? pra intimidar agora bem-aventurados os que sofrerem perseguição por amor à justiça quem falou isso? o senhor dos senhores o mestre dos mestres bem-aventurados então nós trabalhamos na vinha por quê? porque temos a cobertura espiritual não há confronto pessoal a cobertura espiritual a proteção o valimento os espíritos amigos que vêm abraça você passa e o povo não vê você pegar pra não sei o que não acontece nada por quê? e se acontecer está no elenco das provas porque tem gente que quando acontece fala assim ah eu fui mexer com isso por isso que não está no elenco da prova aconteceu tinha que acontecer destampou a unha destampou a unha não foi espírito não destampou a unha porque unha é pra destampar mesmo e doer pra gente parar de pisar no pé dos outros aí você aprende no pisar quando destampa a tua unha você aprende no pisar no pé dos outros e aí não destampa mais a unha porque você cumpriu a etapa de aprendizado mediunidade é instrumento de melhoria espiritual é ensejo de serviço e aprimoramento resgate solução se era dos médios página 134 mediunidade é instrumento de melhoria espiritual ensejo de serviço aprimoramento resgate solução meu companheiro você que é jovem estude produza porque vai ser a solução de cindir o homem do velho para o homem do novo comece a estudar produza faça o bem estude aprimore-se sempre porque você vai ser com toda certeza uma pessoa muito feliz no campo relativo da vida terrena de provas e expiações não é feliz e muito feliz nem muito de pureza não feliz e muito de provas e expiações como que é a felicidade de mundo de provas e expiações assim como os outros também levando os pingos da vida com dificuldade e tal mas você vem para a casa espírita cansada aí vem aqui trabalhando bem e sai com suaves amortecedores e aí você volta fortalecido esquece as agruras depois no outro dia volta até abraçar o inimigo porquê já tudo bem ser você que vai procurar o amigo ser tu quem é para ficar mais fácil viver por isso que melhoria é instrumento de melhoria espiritual agora não é painel para solucionar problema de ninguém é apenas então somente em Sancha na qual nós temos a oportunidade também de buscar a solução dos nossos problemas que Jesus abençoe esses trabalhadores da casa espírita que nos abrigam que a mediunidade aqui seja sempre aquela dentro das diretrizes catequianas se amanhã formos aplicar aqui na casa espírita por um caso mais delicado uma técnica que seria dos desdobramentos vamos estudar primeiro vamos produzir mais a fim de que nós possamos fazer a aplicação da fusão de uma técnica dentro de um conjunto harmônico que nos tranquiliza equilibra balsamiza e não fazer de uma técnica uma tendência comportamental porque aí é cego condutor de cego e cego condutor de cego caem os dois no curaco nós precisamos buscar a luz renovada o farol iluminado e neste ponto não esquecer Kardec o estudo contínuo e Jesus o Senhor desejamos que o mestre amigo possa trazer em seus corações em nossos corações a paz renovada e bela e que nós possamos ouvir hoje amanhã e sempre a suave cantilena da esperança que assim seja tchau tchau